Setups dos inscritos da série que se... Setups dos inscritos, sério em que eu olho os setups de vocês e dou uma nota de 0 a 10 aqui, tá bom? Pra você participar dessa série, é só me mandar um e-mail lá pro meu e-mail que é esse que tá aparecendo na tela pra vocês Nesse e-mail tem que ter fotos do seu setup e as especificações dele, tá bom? É isso aí, então se você quiser participar do próximo episódio dessa série, já manda um e-mail lá com as fotos do seu setup O primeiro setup é o setup do OnodestinoSLZ E aí, men, beleza? Esse é o meu setup, quero uma nota 8 Olha aqui, a nota de quem dou sonho, você não vem chegando aqui achando que você vai dar nota pro seu setup Porque assim, você já fez uma prova lá e aí antes de começar a prova você colocou lá Eu quero nota 8, aí você vai lá e bota nota pra você? Não, não é assim que funciona Nossa, foi meio grosso agora, né? Mas beleza Processador Intel Core 5, quarta geração, teclado, não sei o que lá, não sei o que lá Ninguém liga pra essas porcaria aí, tá? Bom, ali nós temos dois monitores, ele tem uma chave de fenda aí, não sei porquê Ali tem os dois monitores, o canal dele e meu canal também Ali um do ladinho do outro, pra ele fazer uma chazinha do canal dele E também já deixou meu canal ali, que é o melhor canal do Brasil Tecladinho e aquele fone ali, bem top Beleza É um setup simples, comum, mas acho que dá pra botar uma fita de LED ali atrás Porque o teclado e o mouse pá tem bastante iluminação, é bem legal Mas dá pra botar uma fitazinha de LED atrás da mesa E fica bem legal também, que dá mais cor pro setup e fica outra coisa, tá? E eu acho que esse mousepad, eu não sei, eu não curti muito porque ele tem muita cor, sabe? Eu gosto de mousepad mais clean, sabe? Uma cor só, não uma coisa assim toda... Entendeu? Mas enfim, nota 8 não vai dar, vai ser uma nota 7,5 Porque é um setup comum, tá ligado? Dois monitores, tecladinho, pai, ou... Então, nota 8 pra vocês, tá? O próximo setup é o setup do Yuki, ó... Oh, rá Ele, ele, ele... Ele vai fazer o Jutsu agora, Jutsu... Garoto O processador então, Core i7, pra laca de vídeo, o Gigabyte, que desde 1060 Que, inclusive, se quiser me dar essa placa de vídeo, eu aceitando que a minha tá na porcaria Meu PC e uma batata, se eu comparar um com os dois, vai dar a mesma coisa Periféricos ali, mouse em Razer, tudo Razer ali, Razer, patrocínio Razer Caramba, aqui nós temos o Black Widow Topper, são... Caramba, gente, eu preciso desse PC Alguém me dá esse PC, pelo amor de Deus Natal tá chegando aí, se quiser me dá Acabou, só duas fotos, só isso Bom, o setup da hora, não deu pra ter muita noção, né? Pelas fotos, não dá pra ver muito bem como é o setup Mas o setup tá legal, nota 8 pro setup, porque eu gostei bastante Principalmente pelo PC, esse PC Salvou bastante, porque eu achei esse PC muito lindo Com essas luzes e pá E o tricolador da Razer, bonitão também Mousezinho bonitão Não dá pra ter muita noção do setup, porque ele tem só duas fotos E as duas não ficaram muito boas, não dá pra ver muito bem Como é o setup em si, ele como um todo, entendeu? Faz isso aí bem da hora, nota 8 aí Pro setup do... Não sei o nome, mas eu sei que é o nome em chinês E ele é Naruto, Otaku, não sei Próximo setup é o setup do Benzen... N, Z, N, S, S, B, D, D, D Eu acho que pra ele fazer esse nome dele, ele fez mais ou menos assim Ele pegou o tricolador dele aqui E aí pronto, saiu o nome dele E aí, meu chapa H, C, M, P Pô, o cara, realmente o tricolador dele tem algum problema Beleza Não vou falar das especificações porque você é cara pra eles Mas, ó... Não, pera aí Não vou falar das especificações porque você é cara pra eles Mas, olha, você divulga meu canal O nome é Copo Gelado Eu queria divulgar uma coisa pra ti, pra ti Tem uma coisa chamada dicionário Dá pra aprender a língua portuguesa nele Mano, não vou falar das especificações porque você é cara pra ele Deve ser tipo, você caga pra as especificações Acho que é isso que ele quis dizer Mas é isso aí, né Vai que tem um corretor Talvez seja o corretor Não vamos culpar ele, não Bom, temos uma foto do setup dele Que dá pra ter uma noção que ele tem dois notebooks ali Tem um controle ali azul Um teclado da Microsoft Eu acho que é aquele teclado meio simples lá e tal A Microsoft normal Modozinho da hora No... Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí que eu tô... Pera aí Hum... Pera aí Não queria dizer nada, não Mas eu acho que essa foto é fake Assim, não, não Pode não ser, mano É que parece que tem um photoshopzinho ali, ó Dá pra ver que tem tipo, parece que tem uma imagem colada Porque eu sempre faço pra vocês, né Tirarem fotos do setup de vocês Com o meu canal aberto ali na tela Pra, enfim Pra eu realmente saber que o setup é de vocês e tal Só que ele parece que tem um photoshop na imagem, tá ligado? Parece que é uma imagem colada Mas pode ser também porque a foto tem pouca qualidade Enfim Não sei Vamos dar nota pra esse setup aqui Mesmo sendo dele ou não sendo dele Isso não importa, né Quer dizer, importa sim Não tem como eu saber Mas que parece muito um photoshop Que ele ali parece, né Parece muito que é tipo uma foto que ele pegou e botou ali no monitor Mas, enfim Setup da hora aí Dois notebooks É isso, mano Dá pra ver que tem uma corzinha ali embaixo Eu gosto do setup colorido assim Não colorido em questão de cor das coisas Eu não entendi o que ele falou Não sei explicar, velho Mas eu acho legal o setup colorido Com luzes coloridas Isso Luzes coloridas Agora eu consegui falar Então, nota 7 pra esse setup aí Tá bom? Porque eu não sei se é dele ou não Então, nota 7 tá bom Tá? É isso aí Próximo setup é o setup do Noticoalas É o cara que não gosta de coalas, entendeu? Então, ele fala não Não Caralho, eu quero esse PC, mano Eu quero o setup pra mim, velho Mano, olha essa mesa personalizada Eu acho que é tipo aquelas mesas da Rockets Alguma coisa assim Porque Rockets tem umas Tem umas mesas dessas Que, tipo, tem um standzinho pro PC e tal Mas, enfim A cadeira dele é realmente muito gamer É a cadeira da vó dele, tá ligado? Aquelas cadeiras aqui de casa de vó Ó, aí agora sim dá pra ver que tem meu canal ali Tem o mouse da Logitech, eu acho Não sei Tem o quadradinho da hora Ele tirou a foto do meu canal ali Que eu tava com 9.700 Agora eu já tô com 10.300, velho Então, meu Deus Falta do PC dele, mano Eu queria muito esse PC aqui Pra mim, tipo O PC, ele se torna 10 vezes mais rápido 10 vezes melhor Só porque ele tem o gabinete com o bagulho que dá pra ver dentro Entendeu? Mas, enfim Bem da hora do setup Eu gostei porque ele é um setup bem clean Eu gosto de setup assim Já falei isso várias vezes Então, nota 9 Não Não, não Pera aí, pera Nota muito alta Nota... Eu sempre dou nota 8 Nota 9, então Nota 9 porque eu gostei bastante Eu gostei mesmo Só a cadeira aí tava pra mudar, né? Porque o cara tem uma cadeira pior que a minha, né, velho? Próximo setup é o setup do Igor Pompermeyer Por favor, liga para minhas especificações Se inscreve no meu canal Igor Pompermeyer Muito engraçado você achando que meu canal é canal de medigação Já que ele falou pra eu ligar as especificações dele Ele não deixou o número ali das especificações dele pra eu poder ligar Então não tem como eu ligar se não tem o número, né? Caralho, eu fui embora Mano, essas minhas piadas tão muito ruins, velho Se eu botasse um tio aqui pra fazer piada, ele ia fazer melhor que eu Impressionante Me demita Computador desktop Dell Intercore 5, 8GB, 1TB Blá, blá, blá Se você quiser ler, lê aí, tá? Aqui eu não tenho um saco pra isso, não Bom, aqui, ó Olha que coisa Magnífico Que eu tenho luz Colorida Bom, ó Ele tem um monitor suspenso ali Já gostei Que é tipo, é preso na parede Ah, tá Tem quadrozinho dele ali Ah, não É uma TV, na real Tá Mano, achei bem da hora mesmo Tá ligado? O teu setupzinho aí Principalmente dele assim Tá ligado? Com essas luzes assim Eu acho muito Maraguin... 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 Maravilhoso Aí já falando Aproveitando aqui que eu não falei nesse teu vídeo Mas, galera Então, pra mim, mudanças Pra vocês que gostam do setup Que gostam de assistir esse vídeo Esse tipo de vídeo aqui sobre o setup Que eu sei que é boa parte do canal Tá, pra mim, mudanças no meu setup aqui Que isso... Enfim Eu vou ter um quarto só pra mim Porque pra quem não sabe Eu divido o quarto com meu irmão Tá, e tem projetos aí Que eu vou ter um quarto só pra mim Que eu vou botar um setupzão foda lá Com luz e LED Futa de LED no quarto inteiro Assim, ó Esse bagulho mais foda que você não vê na internet Mas, enfim Achei bem na hora do setup Nota 8,5, velho Pra não dar nota 8 Que eu sempre dar nota 8 Nota 8,5 aí pro Igor Pompermai Próximo setup é o setup do Richard Luiz Pescei meu setup e eu não mandei as explicações Porque todo mundo caga pra isso Só mandei o vídeo mesmo É, ainda bem, né Porque realmente ninguém liga pra as explicações do setup Vamos ser sinceros aqui, né Bom, ó Ele tava com preguiça de tirar as fotos E ele só mandou o vídeo do canal dele E mostrou no setup Mas beleza, né Beleza Eu aceito, eu aceito Vamos lá Hoje eu irei mostrar pra vocês o setup Vocês não sabem onde eu gravo O meu posto dos vídeos Ele tá fazendo ASMR, galera Tem que prestar bastante atenção Aqui, ó Porque é um ASMR que ele tá fazendo Ele tá falando bem baixinho Hoje eu irei mostrar O meu programa que eu uso pra gravar Ele vai mostrar o programa O programa dele, tá O programa que ele usa E editar E bora para o vídeo Primeiramente A televisão Primeiramente Primeiramente aqui O Profissão Repórter Tá, tá Eu não tenho todo o tema do mundo aqui, não Tá, ele mostrou a TV dele Aí o setup dele é aquilo ali, ó Um monte de bebida ali Alcoólico ele Tá, tá Tá O setup dele é um notebook Fechou Setup show Notebook É que ele tá mostrando o meu olho bem de perto, né Mostrando o canal dele, velho Pô, já tô no teu canal Não precisa mostrar o teu canal no vídeo Eu quero saber Ó, é, é Eu acho que o setup dele é só um notebook Então o setup meio simples Nota 6 aí, tá Porque não tem, enfim, muito que avaliar É um notebook mesmo Enfim, um setup simples, né Muita gente tem um setup que é só um notebook Também já tive, já tive um setup que era só um notebook E eu jogava Clique em jogos, velho Mas enfim, é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder mais algum vídeo Me segue no meu Instagram Arroba João Ramp Tá aparecendo na tela pra vocês, tá bom? É isso aí Até amanhã, segunda tarde E não esquece de enviar o seu setup lá Pro meu e-mail, tá? Quando chega no final do vídeo Eu já falei tanta merda Que chega no final assim É só mais merda Não vai evoluindo a merda Que eu vou falando Olha aí Nem eu sei o que eu tô falando mais Tchau, gente Tchau Olha, chega desse vídeo também Tchau